Vamos combinar quem é que não gosta de conhecer lugares diferentes, comer algumas coisas bem inusitadas e com o precinho bem camarada, mas pra isso é preciso alguém garimpar esses lugares. Com muita paciência e muita bateção de perna, o Xande, que é esse cara aqui, ele sai por aí garimpando esses locais, até porque ele é um garimpador de lugares. Agora, Xande, quem tu encontrou por aqui, cara? Uma cabeça de porco, velho. Cabeça de porco. Cabeça de porco. O Xande, na real, a moral pra um garimpador de lugares é bater perna. Bater perna, tem que caminhar, porque às vezes tu acha que tem no lugar e não tem, e aí o bom é que das bancas, das feiras, a galera quando tu não tem, eles indicam quem tem. Dá um jeito. Não, o pessoal se indica e aí tu vai atrás e encontra. O diferente do teu canal é o que funciona, né? É o que funciona, é o que dá certo. O negócio ali é ser o diferente. Chocolate com manjericão, já ouviu falar? Se tu tiver o processador, pode usar, tá? Quando eu acho que ele garimpou alguma coisa normal, tipo assim, sei lá, uma picanha, uma costela, não, o que é isso aqui, velho? Cara, uma pata de porco e vai pra feijoada. É isso que eu ia perguntar, o que tu vai fazer com ela? Feijoada, cara, eu vou catar agora umas orelhas, um rabo e... Nada normalzinho assim, tipo um bacon. Até tem, até tem, mas... Mas não tem graça, né? Não tem graça, aí pera de graça. Entendi. Pra quem não conhece, como eu não conhecia, este aqui, ó, é o pepino do diabo? Pepino do diabo. Ou machixe. Pra mim, isso aqui é uma mamona gigante. Quem nunca, quem nunca fez guerra de mamona, tá ligado? Pra que que se usa? É doce, é salgado, é estranho? Não, é salgado. Isso tu faz refogado ou faz uma sopinha com um guisadinho. Peguei a manha da garimpagem, ou garimpada. Garimpada, né? Peguei a manha de garimpar as coisas no mercado puro. Cara, olha aqui. Quem é esse cara aqui? Esse é o não sei, cara. E esse outro de cara? Esse aqui? Esse eu também não sei. Meu Deus, o livro, rapaz. Como é que o nome é esse aqui? Tomate Gold. Tomate Gold, meu parceiro. Tomate Gold é doce ou salgado? É doce. É doce? É doce. É um tomate doce, porque além de tudo, ele é douradinho. E o de baixo, como é que é? E o tomate é cereja? Tomate cereja. Mas ele vem em galinha, assim? Sim. Eu fico pensando que sair com o Xande deve ser uma aventura. Sempre que ele para no restaurante, ele deve olhar o cardápio e pensar o que mais louco tem aqui, né? E hoje a gente vai procurar a coisa mais estranha que tem no cardápio. Meu Deus. Cara, um pouco de... Não tem mão dogo envolvida. Não, hoje não. Vou te poupar dessa. Obrigado, cara. Muito obrigado. Eu quero entender o que que tá acontecendo aqui. Então, onde é que vem essas ideias de pastéis loucos? Primeiro, fast food brasileiro é pastel. No Brasil inteiro, de caba, rabo, pastel. É pastel? Claro. É a comida mais brasileira de cabo a rabo. O que colocar dentro dificilmente vai ficar ruim, porque é uma massa crocante, se for bem feito, bem sequinho. A gente não sabe o que tem aqui dentro. A moral é tentar desifrar. Primeira coisa, tem pimenta. Tem muita pimenta. Eu tô ficando louco ou tem feijão aqui dentro? Cara, eu senti o gosto do chili e do feijão. Isso tá me parecendo alguma coisa mexicana. É. A minha boca ainda tá ardendo do outro pastel aqui. Agora é o seguinte. Esse pastel aqui, o Xande já sabe o que que é. Eu tô olhando. Não desifrei ainda. Cara, o que que tem aqui, mano? Cara, esse é barbado. É um classicão gaúcho e tu vai saber já na hora que tu experimentar. É, tem... Vamos ver por que que ele é tão gaúcho assim. Nenhum lugar no mundo pode dizer que inventou uma coisa tão gostosa quanto o Rio Grande do Sul inventou o pastel de X. Não para de chegar coisa diferente, pastel diferente. Agora, esse aqui, ó. É o chinês e o dogão. Cara, abre um que eu abro o outro aqui. Vamos ver. Percebe-se que o meu chinês tem o yakisoba inteiro dentro, cara. Tem macarrão dentro do meu. E o teu é um cachorro quente, né? Dogão, tem uma linguiça ali dentro, uma salsicha. Que loucura. É um cachorro quente só que em massa de pastel. Bora comer? Bora comer. Quando eu acho que ser diferente, eu já tinha dado o limite da diferença aqui, o cara me inventa sopas. Aqui é uma sopa de pastel de cachorro quente. Aqui é tudo que estava no mexicano. Tudo que estava no mexicano. Dá para ver o feijão ali, o que a gente reconhece. Cara, virou sopa tudo, mano. Depois o louco sou eu, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri